Tilson, bom dia, obrigada pela sua participação. Eu queria entender disso, essa migração de usuários mais de esquerda, saída da plataforma, pode significar, e essa influência grande, a participação grande do Elon Musk, colocando a sua posição mais à direita, sendo muito ativo na eleição agora de Donald Trump, mas sempre em diversos embates com outros países, ele se colocou dessa forma. Você acha que a tendência é que o Fisd, ele vire uma plataforma politizada e com um público praticamente exclusivo de direita? Você acha que é possível que a plataforma vá perdendo mais força ao longo do tempo por conta disso? Eu acho que isso já está acontecendo, na realidade. Eu acho que não é uma coisa para o futuro. Eu acompanho canais de todos os lados, justamente porque um dos meus trabalhos é adquirir informação. E para adquirir informação, a gente tem que consumir informação de todos os lados para que a gente possa filtrar aquilo que é verdade, não é aquilo que foi aumentado por uma bolha, por um lado ou por outro. Então, o lado de esquerda, ele realmente perdeu expressão, perdeu voz e já se moveu para outras redes.